Pois é, atualizando agora os números da Covid-19 em Cabo Verde, das 430 mostras analisadas nas últimas 24 horas, 30 resultaram positivo, uma taxa de positividade de 7,0%. O Conselho da Praia contabilizou 17 novos casos em 122 análises efetuadas, ficando o Conselho com 54 casos positivos. Santa Catarina de Santiago e São Vicente tiveram três casos cada, São Domingos e Sal registraram duas novas infecções cada, São Salvador do Mundo, Santa Cruz e Ribeira Grande de Santiago tiveram um caso cada. 20 pessoas foram consideradas livres do vírus, mas o país ainda conta com 89 doentes à espera de alta médica.